Falaam 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 Dr.Khan Mr. Kastri Obrigado. 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 Como você conhece que alguém gostou, pode ser para o ferro do que o que o que o que quer o que quer. Você vai ter? Sim. Então, o que o que quer quer ser para o que o que quer dizer, é o que o que quer o que quer o que quer dizer. Sim, sim. Então isso é bom. Vai ser antes, não gostar, mas não gostar. Nemverse não gostar. Vai ser uma vez que você pode falar inglês, como você disse? Em inglês. Não gostar, convertir inglês. O que fazer é o torno de adulto? Essa é ação de Abrex é o primeiro que o Programming fazê-se. E o que você sabe o que o Programming fazê-se. Então, vamos lá. 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 Quando a genteiał que eles estão colocando, você está colocando uma uma mesma coisa, você não pode fazer uma mesma coisa, você não pode fazer uma mesma coisa. Emails, Hotmail, eles já estavam fazendo o seu nome, e-mail, eles já estavam fazendo o meu nome, e-mail, eles já estavam fazendo o seu nome. Você tinha que fazer o seu nome? O seu nome é e-mail, não tinha que fazer o nome. A primeira vez, o que os aplicar os produtos de uma frente ao lado da IBM companhia, costumando o computador sem o mercado de uma frente ao lado da IBM companhia. A primeira vez, depois do que o melhoramento do site da IBM, está disponível no sistema. Então, vamos lá, vamos lá. Eu não estava em primeiro, eu não estava em primeiro. Eu era em primeiro, eu tinha visto a microfone. O microfone, por que hoje, a computadora é muito mais fácil. Ele falou que é 6 computadores que estão sendo utilizados. Obrigado. 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 é a primeira posição... A primeira vez é o cara do que fazer isso. A primeira vez é a partir de personal computer... A primeira vez é a partir de personal computer. A primeira vez é a partir de personal computer. A partir de PC tu te preocupa de personal computer. Você está fazendo isso. O que é isso? é que uma forma grande. Por isso ele não está renovando a condição para casa dos comédadores, deve ser curado por a micro processar. Para isso, você tem que vergonha. o que é? ou que é a biga? o que é a minha dona? O que você diz? William Hennê Bill Gates. William Hennê Bill Gates. William Hennê Bill Gates. William Hennê Bill Gates. Jormã, Ita É 9.09. Dêkho William Hennê Bill Gates Um American Microsoft companies Podista da. Microsoft computer Podista da? Bill Gates? Obrigado, senhor. 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 O que você faz isso? O que você faz? Barnarsley. Sára, Timothy John Barnarsley. Sára, Timothy John Tim Barnarsley. Barnarsley. A pericultura, te não vá te ver. O que você está? e aí e aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. com o trabalho de serviço. Então, esse trabalho foi realizado na aplicação e software. Como este é o STDP e WWW. E então, você pode ter que fazer isso? e aí mas da a 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